Você que quer se associar a um plano odontológico, tem um aqui do Chaptur, que é o Odonto Plus. Eu estava conversando com a Magda e ela estava me contando a respeito do plano, eu achei muito interessante. Principalmente você que quer fugir de mensalidades, presta bastante atenção que a Magda vai explicar pra gente o que é o Odonto Plus. A Odonto Plus é a melhor e mais eficiente empresa de planos odontológicos. Agora, por que que é a melhor? Vamos ver. A Odonto Plus é toda vantagem. Os nossos planos são sem carência, fez o plano, pode utilizar na hora. Não tem mensalidades, é uma taxa única e adeus mensalidades, são mais de mil dentistas credenciais. Olha que legal, então você tem um leque de opções. Agora, você fala assim, mas eu moro aqui no ABC, será que posso utilizar o plano? Pode. Pode? Nós temos dentistas a escolher em São Paulo, ABC, Guarulhos, Santos, Campinas, Jundiaí e outras cidades do interior. Olha que legal, hein? Muito interessante. Agora, outra coisa, uma pessoa que precise de aparelho, tem um plano específico? Tem. Tem um plano específico que inclui todos os aparelhos que você precisar. Olha que gostoso, hein, gente? Agora, na hora de pagar. Eu posso pagar um cartão de crédito também? Pode. Pode. A Odonto Plus tem todos os cartões de crédito. E ainda tem mais. Se você ligar agora, são 30 pessoas. As 30 primeiras pessoas que ligarem e se associar ao Odonto Plus vão ganhar de brinde um pager da Samsung. Inclusive, a imagem está aí no vídeo para você conferir. O VMS da Samsung, é isso, Magda? Você vai dar de brinde? Olha, então você vai ligar agora, vai ganhar o pager, vai se associar a uma entidade dessa e vai poder cuidar dos dentes. E você que precisa de aparelho, tem um planinho especial para você. E ainda pode pagar um cartão de crédito. Quer dizer, está esperando o quê, né, Magda? Tem que correr, só ligar. É só ligar. Segunda a sexta das 9 às 19, sábado das 9 às 17 horas. O telefone é 224-8297. Eu vou repetir, 224-8297 é o telefone da Odonto Plus e a gente volta já já.